Som da minha gangue explode as caixas Elas tão loucas só baila pra nave No som dos loucos só toca a nave Gata trevida tirando minha blusa no meio do palio Que coisa louca, quando ela mexe é terremoto Roupa de luxo tá conta das notas de cima do polka Ela diz que me nota em cima do oh, ela diz que adora Quando ela mexe é terremoto Roupa de luxo tá conta das notas de cima do polka Ela diz que me nota em cima do oh, ela diz que adora Tudo é tão flecha essa boca de menta Sei que escolhe, tenho vitamenta Serve em um cara, eu sou só melhor e bem Te provo e aprovo com muito prazer Matando fake eu tô tipo e acusa Ela é um deboche tipo arraia blusa Caio de cara quando tira blusa Mexe com minha cabeça sempre que ela move esse body LMC 9 maior clã Quando ela mexe é terremoto Roupa de luxo tá conta das notas de cima do polka Ela diz que me nota em cima do oh, ela diz que adora Sempre eu tô bem quando ela vem Conta 10 de 100, deixa ela zen É que essa noite eu me sinto tão bem Gata trevida se senta tão bem Senta tão bem Refém do teu corpo eu não perco esse jogo de fuga Nos copia a nave de novo Faço minha arte, vivo minha arte Com essa mina de fuga pra Marte Pintando o céu com a ponta da caneta Voando bem alto só vem pro luneta Brilhando bem forte, ofuscando estrela Rasgo o espaço eu me sinto um cometa Só da minha gang explode as gatas Elas tão loucas só baila pra nave Meu som dos looks só toca a nave Só da minha gang explode as gatas Elas tão loucas só baila pra nave Meu som dos looks só toca a nave Quando ela mexe é terremoto Roupa de luxo tá conta das notas de cima do polka Ela diz que me nota em cima do oh, ela diz que adora E aí E aí E aí E aí